Fala pessoal, eu sou o Alexandre Gameiro do canal Figuras de Ação e Companhia, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar trazendo uma dica para vocês aí, para quem gosta de Star Wars e gosta de usar colares, camisetas, esses artigos que a gente tanto adora aí, desse universo mágico que é o Star Wars. Então vem comigo que após a vinheta, vou estar mostrando para vocês aí uma oferta que a Vivara está oferecendo para nós, fãs, desse grande mundo de Star Wars. Vem comigo galera, depois da vinheta. Muito bem pessoal, então vamos lá, vamos estar mostrando aí para vocês o que eu adquiri nas lojas Vivara. A Vivara está com uma promoção em pingentes da coleção Star Wars, isso mesmo pessoal, quem é fã de Star Wars não pode perder essas oportunidades. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu adquiri, tá? E a detalhe, essa promoção é válida até acabar os estoques, então assim, tem que correr porque já está chegando no final. A Vivara dá certificado de garantia vitalício, tá? Por quê? Porque essas peças, elas são de prata, prata pura, e é uma coisa que você vai ter durante muito tempo. Olha só, de 300 reais me saiu por 60, e é uma coisa que eu vou usar sempre aí, que vai me dar muita sorte. Mostra aqui para vocês, vamos ver se eu consigo não estourar no zoom, né? É um pingente do Dirt Vader, olha que legal, um pingente de prata, tá? Muito bacana, muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o zoom aqui para vocês. Aí, está focando, olha só que gracinha pessoal. Geralmente a galera usa naquelas pulseiras, né? Só que eu vou usar no pescoço, isso. Eu não me importo com esse negócio de... Ah, Alexandre, é coisa de mulher, ou então, vamos falar que é mais feminino, nada disso. Eu não ligo, o que importa para mim é eu gostar. Se eu gostei e me faz feliz, vou usar. Olha que gracinha. Na verdade é um pequeno action figure aí, né? Que eu vou estar usando no pescoço. Vai ser meu novo pingente da sorte. Olha que legal aqui, ó, tem esse Star Wars aqui na parte de cima da... Ah, a câmera não está focando, deixa eu pegar pela lateral. Vocês conseguem ver? Eu queria mostrar direitinho. Aqui, ó, Star Wars, ó. Olha que legal, pessoal. E é isso que eu falo para vocês, sabe? O importante é vocês estarem felizes. Eu fiquei muito contente. Quando eu vi essa promoção aí de 300 por 60 reais, Eu falei, puxa, tenho que adquirir o meu. E tem o Yoda, tem o pingente que é o planeta... A estrela da morte. Tem vários artigos, assim, que lembra, né? E aí você pode estar usando o... Você pode estar usando no pescoço, na pulseira. E vou deixar até o link aqui nas descrições Para vocês darem uma olhadinha das lojas Vivara, tá? Em todo o shopping você encontra. Olha que legal, pessoal. Esse, então, é o meu pingente do Dirty Vader, tá? Lembrando de prata. Garantir a vitalícia aí. E vai trazer muita sorte. Puxa, eu queria focar de novo aqui, mas... Ah, consegui. Olha que legal, galera. Então eu estou trazendo essa dica aí, Hoje, no dia 11 de janeiro de 2020, Para vocês correrem aí E garantir o pingente de Star Wars De vocês nas lojas Vivara, ok? Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aproveitar e mostrar meu Dirty Vader aqui sem capacete. Olha que legal. Bacana, né? É da Kotobuki, ó. É o retorno de Anakin. Então, antes que alguém pergunte, Já está respondido aí. Figura muito linda da minha coleção. Galera, eu vou ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa aquele curtir. Para dar aquela força. E fala aí se vocês usam ou não Pingentes do Star Wars Ou de alguma outra série, filme que vocês gostam. Se vocês usam camiseta também. Beleza? Vamos trocar informação sobre artigos colecionáveis De vestimenta nerd, geek. Um abraço a todos vocês. Não esqueçam o joinha e de assinar o canal. Valeu, pessoal. Forte abraço e tchau. Que a força esteja com vocês.